Eu quero dizer que hoje, exclusivamente, é um episódio em que está tudo bem falar bem do trabalho do Elon Musk. Tá bom? Peço aí essa compreensão desde já. Ele volta a ser o Immortan Joe a partir do momento que o Sacani for embora. A partir de agora ele é o Mad Max. Isso. Não dá pra... Assim como seria a ignorância fechar os olhos para as suas controvérsias, para dizer o mínimo, seria uma ignorância tremenda fechar os olhos para o legado da SpaceX, que não fez pouco, hein, Sacani? Não, o que é isso, cara? A SpaceX revolucionou a indústria aeroespacial, cara. Lançamentos aí que custavam na casa de 400, 500 milhões. Hoje, quando usa um foguete reutilizado, cai pra 30 milhões, cara. Nossa, a gente tá falando de um corte de 90 e poucos por cento. É um corte gigantesco, cara. E assim, com uma segurança terrível e tal, provado, né, mais de 100 voos aí que voltaram. E com o novo dele que tá construindo lá no Texas, lá o Starship, isso aí vai ser uma revolução muito maior ainda, a capacidade de carga e tudo. Então, assim, cara, não tem, né? Eu entendo que a galera detoura... Pessoal, eu sou xingado todo dia por causa do Lusk. Cara, eu já falei, eu concordo com a visão do Cauê, e muitos têm essa visão, mas tem uma galera que é muito radical, entendeu? Assim, cara, o lado pessoal dele... Eu não tô nem aí, cara. Ele tem 10 filhos, 20, pôs chifre no cara lá, né? Sim, foi do Johnny Depp, né? Do Johnny Depp. Exatamente. Cara, eu não tô nem aí, cara, com o que ele faz com o funcionário dele, eu não trabalho pra ele. Isso aí é um lado. Agora, o lado inovador dele, o que ele fez com a Tesla, que a indústria automobilística, desde o dia que ela foi criada, o sonho dos caras era ter um carro elétrico. Sim, sim. E só quando ele, a Tesla não foi ele que criou, né? Ele comprou ali, quando ele adquire a Tesla é que ele põe isso pra funcionar. Sim. E a SpaceX, cara, não tem como, né, cara? A visão dele de você não destruir um foguete totalmente e utilizar, e reutilizar, boa parte, hoje o Falcon 9, só o segundo estágio que não é reutilizável. A coifa, ele pega no mar e utiliza de novo. Mas eu tô com a dúvida, por que antes eles não reutilizavam? Porque explodia ou ficava tudo lá no espaço mesmo? Cara, porque isso é muito difícil de fazer. Sério? Muito difícil. Não é só ir lá no mar buscar e trazer pra Terra? Não, não, não pode. Ele tem que pousar e tudo, então, esse negócio de você... Aliás, a ideia de reutilizar foguete é uma ideia muito antiga, mas é um negócio muito complicado, cara. Tem um documentário muito legal na Netflix agora, que chama Return to Space, que o primeiro... Acho que são quatro, cinco episódios. O primeiro episódio entrevistam os engenheiros da SpaceX. Os caras que fizeram toda a matemática e a física do foguete voltar. Então, assim, é um negócio muito complicado. Muitas empresas tentam fazer, tentam, mas é foda, cara. É muito complicado mesmo. Mas é aquela... E a ideia dele é aquela. Imagina que você pega um avião... Então, você pega um avião, ponte aérea. Você pega o avião de São Paulo, chega lá no Rio, o avião é destruído. Tem que construir outro avião para você voltar? Sim, aí é foda. Então, a ideia dele sempre foi essa. Então, assim, é um negócio que é inovador demais, cara. É inovador demais. Revolucionou, está revolucionando a indústria. Então, hoje, nós aqui podemos fazer um satélitezinho pequenininho, chamado CubeSat, que é o tamanho de uma caixa de sapato. Vai lá, na hora que você faz uma missão, que a gente chama Ride Share, que são várias empresas lançando ao mesmo tempo, isso fica baratíssimo. Então, deu oportunidade de universidades aqui no Brasil lançar satélite, coisa que antes era só carga muito grande, carga na casa das toneladas, e indo em foguetes enormes e de agências espaciais. Então, o cara, ele foi uma quebra, assim, de paradigma gigantesco que ele fez, né? E aí o pessoal, ah, mas não foi... Não, cara, foi ele. Porque se não fosse ele com essa visão... Lógico que não é ele que vai lá e faz a conta, entendeu? Mas a visão toda... E outra coisa, né, cara? Tem até aquela frase que o pessoal fala, sabe qual é a maneira mais fácil de um bilionário se tornar milionário? É ter uma empresa de foguete. Porque ele ficou... Isso aí é uma coisa que também pouca gente fala. Ele ficou anos queimando dinheiro. Era queimando, literalmente. Os lançamentos davam todos errados no começo. Caralho! E quando a maioria das empresas não teria recursos pra continuar, eles falaram, não, 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 vamos até o fim. E aí, tipo, até dar certo. E realmente, ele botava o próprio skin in the game, né? Isso aí, skin in the game mesmo. Ele botou tudo que ele tinha ali e falou, não, 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 vai dar certo essa porra. E aí explodiu uma, duas, três. Foi quando foi que o primeiro lançamento foi dar certo? Foi lá pela quarta tentativa? Então, assim, ele primeiro explodiu vários foguetes. E aí a NASA, ela... A NASA aposentou os ônibus espaciais em 2011. E ela falou assim, cara, a gente precisa de uma empresa pra lançar. Só que a empresa tinha que provar. E tem uma história muito interessante em tudo isso aí. Leia os livros do Elon Musk, é legal também, viu, cara? Não fica com esse ódio, não vai lá e leia o livro do cara. Não, mas essa parte da bio do Trumpo da SpaceX é sensacional, mano. Ele foi lá na Rússia, tomou alguns paradas na cara dos russos. Porque a ideia dele é a seguinte, cara, tem foguete aí, meio que tá jogado, entendeu? Vou lá comprar. Aí os caras meio que descartam. O cara foi tipo no ferro velho. É, tipo no ferro velho, isso aí. Vou comprar, dar arrecalchutado e vou lançar. Aí, beleza, não deu certo, ele fez o foguete dele. E ele tinha quatro... Depois de ter explodido um monte, ele tinha quatro chances de colocar uma carga em órbita pra provar pra NASA que ele tinha essa capacidade. As três primeiras explodiram. E aí ele teve uma última chance, foi quando deu certo. Pra poder pegar esse freela, porque é literalmente isso. Ela não é bem um freela e tal, mas é isso. Não, aí pegou um contrato gigantesco, cara. 2.5 bi. Eu tenho uma dúvida aqui. Hoje eu vou fazer um monte de dúvida aqui. Não, isso é incrível. Eu espero mesmo que você faça isso mesmo. A gente precisa ter o papo mais introdutório. Se você tiver a dúvida, mano, manda a dúvida. Não, eu tô com uma que é tipo assim... Ele precisa, obviamente, de autorizações. Porque não é fácil você ficar só... Ah, puf, explodiu. É só você chegar num lugar abandonado, subir o foguete e chegou no espaço ok e voltou. Eu fico usando o lugar onde eles fazem essa parada, tá ligado? Então, isso aí é bem legal, cara. Existe, você precisa dessa autorização. Aqui no Brasil, no caso, seria a ANAC. Lá nos Estados Unidos é um negócio chamado FAA. Federal Aviation Administration. É ela que cuida de tudo isso. Então, vamos supor que você constrói a sua empresa. Você vai ter que registrar ela na FAA. E vai falar assim, eu vou lançar o foguete aqui da Praça da Sé. Então, eles vêm antes. O Elon Musk tá passando, nesse momento, por isso, lá no Texas. Aí, como minha pergunta foi... Na Starbase, né? É, na Starbase. Ele quer lançar do Texas. Então, primeiro, eles fazem uma avaliação ambiental. O que que o seu... Por exemplo, pra você ter uma ideia, o relatório que os caras... Acabaram de lançar agora faz três semanas. Cara, é o seguinte. O dia que ele for lançar foguete, eles vão ter que ir na praia primeiro. Ver quantas tartarugas colocaram os ovos. Caralho. Tirar os ovos. Lançar o foguete. Depois voltar com o ovo no lugar. Caralho. Só pra vocês terem uma ideia do nível de detalhamento que é isso. Isso é foda, porque não prejudica o meio ambiente. Exato. E a própria naturalidade das tartaruguinhas. É isso. Não, e aí vai de tartaruga pra qualquer outra coisa. O pessoal que pesca, tudo. Então, você tem que ter uma licença ambiental, que a gente chama, e depois uma licença de lançamento. E lá é a FAA que dá. E lógico que se for num lugar onde já lança muito, tipo Cabo Canaveral lá em Orlando, lá, cara, aí tá tranquilo, porque ali já tem todas as licenças, porque é um lugar. Agora, um local novo de lançamento, você tem que passar por todo esse crivo. Por que que muda o local? Não é sempre no mesmo? Porque tem, sei lá, uma fenda que é mais fácil de passar. É, pensou? O governo, a gasolina tá fora. É, então, imagina o de foguete, né? Imagina o de foguete, meu prazer. E aí é o seguinte, pro foguete entrar em órbita, ele tem que chegar a velocidade de 27 mil quilômetros por hora. Caralho. Essa é a velocidade de órbita da Terra. Então é o seguinte, se você lançar ele o quanto mais próximo do Equador, você aproveita a velocidade da Terra. Tipo, dá uma estilingadinha em você. Você vai lançar um foguete assim, né, girando, então se você estiver bem na parte, né, onde mais vai ser influenciado pela sua rotação, né, você economiza a gasolina. Você economiza um pouquinho. Caralho, vai ser uma analogia. É tipo quando você tá jogando Need for Speed, que você fica atrás do carro pra pegar aquele vacuzinho. É, o conceito não é o mesmo, mas é uma ideia de vamos economizar combustível aqui, vamos potencializar a minha velocidade aqui, né. Mas isso aí também, assim, é válido pra vários tipos de órbita que a gente lança. Mas, por exemplo, a Rússia tem uma base de lançamento lá na Sibéria, porque eles não têm nada perto do Equador. Então, assim, a princípio é melhor você ter perto do Equador, mas se você não tiver a China, por exemplo, tem lá no meio da China toda, entendeu? E, então, foi Cabo Canaveral, porque é um ponto nos Estados Unidos mais próximo ali aonde tinha a área pra fazer isso. Só que o Elon Musk, ele construiu toda, ele tá migrando, né, basicamente. Aliás, acho que é um movimento que tá acontecendo nos Estados Unidos inteiro. O pessoal tá meio que saindo da Califórnia e migrando pro Texas, questão de imposto e tal, sei lá. Mas o Elon Musk construiu lá no Texas, na divisa com o México, em cima da divisa, chama Boca Chica o lugar, é em cima da divisa. A divisa passa no meio da cidade, assim, de um lado dos Estados Unidos e do outro é México. Ali ele construiu o local dele de fazer foguetes e tudo mais, que chama Starbase hoje. Então você entra aí, você tem lá os foguetões dele e tudo. Ele já disse que ele não deve lançar dali. Ah, certo. Ele já tá construindo a torre lá em Cabo Canaveral, mas ali vai ficar um local de desenvolvimento. Entendi. Então, mas é assim. Aí onde for lançar, você... Os Estados Unidos tem vários pontos de lançamento. Cabo Canaveral, tem na Virgínia, que é um pouquinho pra cima, e tem lá na Califórnia, em Vandenberg. Mas essa galera monta os foguetes lá e vai levando peça por peça, tipo, pelo correio pra lá, pro caminhão, e monta lá o foguete? Então, aí tem vários sistemas, cara. Depende de quantos estágios tem o foguete. Então você transporta por estágio, transporta por barco. Normalmente é por barco, o pessoal gosta de transportar. E lá nos Estados Unidos, dependendo do lugar, você consegue levar de caminhão, entendeu? Então tem vários filmagens que o pessoal posta no Twitter. Olha aqui o Falcon 9 passando na estrada. Então ele leva pra determinados pontos e dali transporta. Na minha cabeça eles montavam na base do lançamento. Ah, não. Aí é montado na base. Aí lá na base, por exemplo, pegar Cabo Canaveral, tem lá um hangar da SpaceX. A sede da SpaceX fica em Hawthorne, na Califórnia. Que é do outro lado do país. Que é do outro lado do país. É o extremo oposto. Só que eles têm locais onde eles constroem. Então, hoje lá em Cabo Canaveral, já estão construindo boa parte. Aí eles pegam, levam pra esse hangar. O foguete, o Falcon 9, ele é montado na horizontal. É levado na horizontal até a base de lançamento e lá ele é levantado. O Falcon 9. Tem outros foguetes? O Atlas, por exemplo, que é um foguete que é lançado? Não. Ele é montado já na vertical. Caralho. E aí ele é empurrado com a torre pra base de lançamento. Certo. Então, cada foguete tem a sua peculiaridade. Peculiaridade. Mas então não existem planos pra que haja uma base de lançamento lá em Boca Tica? Não, vai ter. Tem. Ah, certo. Ela tem. Porque eu tinha visto um vídeo que falava sobre um projeto que seria futuro. Porque ali seria mais ou menos um, vamos dizer, uma rodoviária pro espaço. Então, isso aí era o que tinha mesmo. Só que na última apresentação do Elon Musk, cara, ele falou que ali vai ficar, vai ter lançamentos e tal, de teste. Mas os lançamentos mesmo, mesmo ele vai fazer lá de Cabo Canaveral. Entendi. Tanto que a torre já tá alta lá. Já tá bem alta lá. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso, mas às vezes é coisa feita por fã, né? O cara manja de CGI e monta ali uma paradinha. Ah, isso tem muito, cara. Ah, então. Isso tem muito. O pessoal pega e aí tem um lado, vou falar, um lado legal dele, cara, do Elon Musk. Tem muito fã boy do Elon Musk e da Special, mas muito, muito mesmo. E aí os caras pegam e fazem renders, né? Sim. E postam, tipo, no Twitter da vida e ele vai lá e comenta, cara. Sim. E ele começa a trocar ideia com o cara. Pô, gostei dessa sua ideia aqui, acho que eu vou usar. Pô, por que você não fez isso? Por que você não usou desse jeito? O cara, ah, eu achei melhor assim. Mas ele paga essa galera ou ele... Não. Não, não, mas ele tá dando feedback. Imagina. Ele tá dando feedback pra galera, cara. Imagina desenhar um Homem-Aranha e o Stan Lee falar, pô, ficou legal, mas podia ser assim. Ah, por que você colocou esse olho dele aqui diferente? Não, entendeu? Essa é a vibe, tá ligado? Ele, inclusive, ele realmente, eu vejo, eu via pelo menos ele interagindo com essa galera aqui, é entusiasta. Você vê que o cara é fã e ele tá lá respondendo, dando às vezes detalhes que vão virar matéria de jornal, né? Tipo, Elon disse que, na verdade, o componente e tal vai ser esse. E ele disse isso no quê? Num reply pro fã. Isso eu acho legal pra caramba. Ele, é... Eu acompanho um outro canal também que é o Everyday Astronaut. Ah, então, eu ia falar desse cara. Esse cara aí é amigo íntimo do Elon Musk, cara. O Elon Musk é assim, ele não curte muito falar com a grande imprensa, né? Ele gosta de falar com a galera que produz conteúdo, produtor de conteúdo. Então, os youtubers. Tanto que quando ele vai fazer as apresentações lá, ele abre pra essa galera. O Everyday é um cara, é o Tim Todd. Ele visita a Starbase frequentemente, cara. E faz, tipo, séries. Três, quatro vídeos de duas horas. Uma hora e meia. Trocando ideia com o Elon. Trocando e passeando lá dentro, cara. E foi nesses vídeos que ele... Enquanto o Elon Musk comentava detalhes sobre os foguetes, eu falava, caramba, eu acho que muita gente tem a visão de que ele é só o empresário da SpaceX, mas ele tem um conhecimento profundo da parada. Ele tá falando, naturalmente, não é uma entrevista dessas, frente a frente, fantástico, não, sabe? Que o cara pode ter estudado, não. É 45 minutos andando pela Starbase e apontando pro componente, falando, não, ali a gente trocou, isso aqui era uma liga metálica, tal, 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 a gente trocou por isso. Você fala, caralho, mano, ele manja de todos os processos do foguetes. Ah, eu achava que... Aí, eu já tinha essa visão, que ele era só um bilionário com dinheiro e enxergou uma forma de ganhar mais dinheiro naquilo e foi, mas dá pra ver que pelo menos ele tem a paixão e ele conhece o que ele tá fazendo ali, né? Ele andando ali é legal demais, essas entrevistas que o Tim Todd faz são sensacionais.